Fala Jovem, tudo bem? Meu nome é Eliandro, bem-vindo ao programa Fala Jovem. Aquele seu programa de debate de ideias de jovens de 0 a 100 anos. Bom, vamos mais um dia sobre a reflexão do dia. E a reflexão do dia vem de um importante filósofo político, que viveu entre 1712 a 1778. O nome dele é Jean Jacques Rousseau. O hábito de me recolher a mim mesmo acabou de me tornar imune aos males que me acontecem. E quase me fez perder a memória deles. Desse modo, aprendi com base na minha própria experiência que a fonte de felicidade reside dentro de nós. Que não está no poder dos homens fazer com que fique realmente degostoso a uma pessoa determinada a ser feliz. Por quatro ou cinco anos, destes os três, regularmente das alegrias interiores que minha alma de contemplação. Grande, né? Bom, hoje o nosso tema será sobre música. Não só música, até que temos uma referência quando falamos de música. Hoje está recebendo aqui o convidado o Jason Araújo. Jason, muito bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia de ouvintes aí. Então, hoje o nosso papo será sobre música. Conte para nós como é que foi a sua infância, até a fase atual que você está hoje. Legal. Bom, é... Nascido e criado aqui no Paraisópolis. Certo. Tenho muito orgulho da minha comunidade. E a minha infância foi, ao contrário de muitos, assim, jogando bola, soltando pipa, a minha foi... Foi com a guitarra. Foi tocando a guitarra. E foi interessante, assim, a minha história com a música, porque a minha paixão veio, eu acho que, se brincar desde o ventre. Porque eu não tenho, não tive, não tenho recordação, assim, de eu aprender a tocar, não sei, o pai me deu umas chineladas, assim, eu lembro das chineladas, né? Mas pra mim eu já tocava. E pra mim foi normal, assim, o tocar, né? Tocar guitarra. E muito dentro fui aprendendo com o meu pai. E aí eu conheci um excelente professor da comunidade também, que era o Silvio, que hoje não se encontra mais aqui, ele tá lá em Sorocaba. E aí eu, desesperado, já falei, pô, tem que pegar aula com esse cara aí, né? Pegamos já os melhores, né? Meu, já pegava as melhores influências. E aí você tinha ele, tinha um outro nome dele chamado Ismael, né? Que hoje também é músico, eu vivo da música. E eu peguei aula com ele uns três meses, né? Aí ele me indicou uma escola chamada Tom Jobim. Tom Jobim. Peguei aula lá, foram uns quatro anos. Eu fiz especialização em rock no IGT, é uma escola bem conhecida. Fiz pouco tempo lá. Depois eu tô fazendo meio que um resumo. Fica à vontade. E aí, saindo da especialização, fui fazer especialização em jazz, né? Com o Djalma Lima. E depois eu meio que desisti de tudo porque eu precisava casar. Sim, né? Então, fui trabalhar e passei três anos e meio, quatro anos, mais ou menos, numa empresa de engenharia. Sim. E aí eu tava ganhando bem. E aí eu falei, não, preciso tomar um rumo na minha vida, né? Fazer o que você gosta. Fazer o que eu gosto, certo. E aí eu peguei, conversei com a minha esposa, né? E ela mais louca do que eu, né? Isso é bom. E ele falou pra mim, ah, vai lá, sai. Fiquei quatro anos com a aula, sem nada acontecer, dando aula, fazendo algumas gravações. E aí conheci um cantor muito conhecido na nossa área, que é o Meio Bosque. Eu fiquei três anos com ele, mais ou menos. E aí, hoje eu estou com a Juliana Santiago, ela é a filha do Valdemiro. A gente faz um programa aí, Outras Pira Adoração. Certo. E nesse programa, graças a Deus, eu tive a oportunidade de tocar pra todos os artistas gospel que eu sempre quis tocar. Eu olhava, assim, falava, pô, seria um sonho tocar pra vocês. Foi uma foto, você tirou o Parine Barros, né? Parine Barros, Nene Azevedo, Elaine Martins, né? E lá também me abriram várias outras portas, né? De tocar com Akemi Santos, Sarafarias, Damares, né? Tocar fora do programa, tocar pra esses cantores, né? Entendi. E tem sido bem. Hoje eu congrego aqui na, ainda, eu continuo congregando aqui no Paraisópolis, mas não moro mais. É porque eu casei, foi porque eu tava bom na Serra e moro lá até hoje, mas a minha vida tá aqui, meus amigos, né? Minha raiz tá toda aqui. Entendi. Se você fosse resumir agora sua... 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 Me inspiraram... A... Inclusive nessa fase atual. César, né? O nome dele é Gutriê Govam. E o nome da música é Remembe. Remembe, isso. Lembrança. Exato. Lembrança. Interessante, né? Então, foi meio proposital, né? Estamos lembrando? Deixa eu só... Se interessa, fique à vontade. Bom, pra você que tá chegando agora aqui, estamos aqui com o Jason Araújo, referência na arte de tocar guitarra. Contou um pouco sobre sua trajetória, da sua infância até a fase atual. E agora ele irá tocar uma música que vai definir bastante essa trajetória. Não. E agora ele irá tocar uma música que vai definir bastante essa trajetória. Tem uma faixinha de baixo, vai dar um pouco. Na lateral da faixinha. E agora ele irá tocar uma música que vai definir bastante essa trajetória. Fascinante. Maravilhoso, extraordinário. Quem sabe faz ao vivo. Cara, vendo você tocar realmente mostra que a compatibilidade entre você e o instrumento é extraordinária. Cara, eu estudei bastante tempo o meu instrumento. Como eu falei, quando eu fui mais novo, eu chegava a estudar até 10 horas. Chegava a ser um vício. Minha mãe teve que me separar. Parar de comer. Você só vai tocar guitarra agora se fizer isso. É uma coisa assim que eu não consigo ficar uma semana sem tocar. Hoje já não é tanto assim. Eu trabalho com isso. Hoje eu não consigo ficar uma semana sem tocar porque eu preciso tocar para trabalhar. É o ganha-pão. Agora é o ganha-pão. O que virou o prazer, virou agora é o ganha-pão. Exato. Essa daqui é uma música instrumental. Certo. Então o que acontece? Essa música exige técnica, exige estar empenhado nas questões técnicas para tocar. Certo. Não é uma coisa assim que eu faria para ganhar dinheiro música instrumental. É o que vende, é o que a gente ouve na rua. É o que o povo realmente consome. Interessante. Bom, a nossa próxima pergunta aqui que seria o que? O contato com esse meio transformou a sua vida em que sentido? Olha, acho que o principal foi a questão de sair do mundo do crime. Certo. Porque eu tive amizades e amigos que se perderam nesse meio e que hoje não estão mais entre a gente. Esse eu acho que é o ponto principal. Conseguiu me tirar da rua. Certo. Sabe? E me deu a segurança para sustentar a minha família hoje. Então eu devo a música e principalmente a Deus aquilo que eu me tornei, né? E estou me tornando. Porque a gente está escrevendo... Sim, é verdade. Que tipo de referência? Você referência na música hoje em dia que aqui em Paraisópolis? Eu posso falar isso com bastante precisão. Eu acho que a gente para estar buscando justamente isso, essas referências. Com certeza. Ah, inclusive domingo eu estava na igreja e tinha um amigo meu conversando comigo e eu estava meio que inconformado com algumas questões. Administrativa, eu de verdade mexe comigo algumas coisas assim, saca? É meio que construir e derrubar. Eu não sou a favor disso, eu sou a favor de um projeto, sou a favor da gente construir e tal, tudo mais. e ele falou, Jason, você é o projeto que deu certo. Isso, isso é verdade, concordo. Então, as demais coisas, elas estão sendo levadas, conforme o tempo vai passando, a gente vai se ajustando, né? Mas o projeto que deu certo, não é nem de repente. E eu acredito que tudo que Deus dá pra gente, a gente precisa realmente... É verdade. Dá. Entendeu? A música foi algo que Deus me deu de graça e eu pretendo também passar... Entendi. Em algum ponto pra comunidade de graça. Entende? Entendi. Vamos lá. Beijos para Martinha Ferreira, Gabi Araúja, Gabi Araúja é seu irmão, hein? É pretexto, hein? Essa menina aí eu ouvi falar que ela canta muito. Eu também conheço ela. É, aqui ó, Gabi. Fala, Jason, é o melhor guitarrista, né? Ah, essa daí, meu Deus do céu. Ela suspeita falar. Ela é muito suspeita. Mas eu concordo, concordo. Vamos lá. E a mãe, o Thiago, também quero mandar um beijo pra ele aí. Opa, a galera que tá me ouvindo, atenderam a chamada lá. Ontem eu postei rapidamente no Instagram. Sim, sim. E agradecer aí todo mundo aí que tá nos ouvindo aí. Que maravilha. Fique à vontade, pessoal. Vamos lá. Ah, qual a diferença básica entre guitarra e baixo? Podemos dizer que eles são irmãos? Sim, sim. Ah, na verdade, o baixo, ele é uma continuação da guitarra, né? Porque o baixo, ele tem as cordas mais graves, né? É pinturas vocais. Você tem uma mulher e um homem. Ambos são, tipo, ambos falam. Isso. Um fala mais grave e o outro fala mais agudo, né? E você tem a mescla ali. Seria ou uma mulher ou um homem. Um homem que fala mais agudo ou uma mulher que fala um pouco mais grave. A gente chama de meso. Certo. O concauto, né? O meso concauto, o meso soprano. Então, são essas cordas, né? Certo, certo. Então, a guitarra, ela faz mais parte de cordas mais finas. Tá mais pra uma mulher, não pra um homem, né? Entendi. Ah, que bom, né? Graças a Deus, minha esposa não tem tanto ciúme. Que maravilha. Já que você disse sobre a relação da guitarra com o baixo, você toca outro instrumento ali na guitarra? Sim. A guitarra, na verdade, ela foi o começo pra tocar vários outros instrumentos. Mas depois que a gente se dedica demais a um instrumento, a gente percebe o quanto que é difícil. Lógico, tem gênero. Sim. O Hermeto Pascual, o Sandro Hayek, que conseguem tocar com excelência vários outros instrumentos. Entendi. Eu tenho noções de outros instrumentos. Bateria, baixo, cavaquinho, piano. Mas tocar bem, bem assim, dentro do que a gente... Não seja modesto. Não, mais dentro do que a gente vê, né? Mundialmente, né? Sim. Não é algo que tem... Era engraçado como categoria Brasil, sendo que existem vários brasileiros, como Juninho Mafrão. Juninho Mafrão, Ficinas G3. Ficinas G3 foi uma das minhas maiores referências até hoje. O Kiko Loureiro, que saiu pra vencer, hoje tá no Megadeth. E por sinal, pra mim, é um dos guitarristas que mais conseguiu vencer no nosso meio. Então, quando eu falo assim, de... Eu sei o meu lugar, eu sei a minha posição. É ótimo, é ótimo. Vamos lá. Ter um bom equipamento é importante. A partir disso, ter habilidade nesse instrumento requer talento ou prática? Ou será que é ambas as duas coisas? As duas coisas. E eu vou te dizer uma coisa. Sim. Eu acredito que tem uma passagem na Bíblia que Jesus vem falar de talentos. Ele entregou dez talentos pra um cara, e aí, esse cara foi lá e grandeou mais dez talentos. Ele entregou mais cinco talentos pra outro cara, e esse cara foi lá e grandeou mais cinco talentos. Doubou um talento dos caras, e aí, esse cara que recebeu um talento, ele ficou com medo de perder aquele talento. Então, ele entregou, ele guardou. Nossa. E aí, o senhor da... os talentos chega... O talento, galera, só pra vocês entenderem, nesse contexto, era a moeda da época, né? Então, o senhor chegou e falou assim, poxa, você teve todo o cuidado com o meu dinheiro. Sim, sim. Com o meu talento, você dobrou o meu talento, então entra aí, vamos fazer uma festa. Chegou no dia cinco também, falou a mesma coisa. E falou pro outro servo, falou, ó, servo inútil. Sim. Você tinha pouco, pelo menos desce aos banqueiros, pra que o meu dinheiro desce. O que que eu vejo com isso? Muitas vezes, Deus dá muito talento pra algumas pessoas, sim. E pouco talento pra outras, mas ambas pessoas, ambos, eles estão no mesmo lugar. Eles precisam engenharia, ou dobrar esse talento. Exatamente o que eu quero dizer. Provavelmente, alguém deve ter falado assim, Jason, Deus te deu um talento, mas, tipo, você tem que ir atrás. Com certeza. E existem pessoas... Isso aqui eu ouço bastante. Principalmente quando eu dava aula, o pessoal falava, pô, mano. Eu tô com melhor que ele... Eu olhava, eu vim, eu tocava mesmo. Por que que aquele cara consegue viver disso e eu não? Né? Então, talvez o cara grande ou outras coisas... É verdade. Que não foi apenas música, entendeu? Então, tipo, pra você crescer na música, e eu acredito que em todas as áreas, uma das armas que você precisa ter é o bom relacionamento. Sim, concorda, trata bem as pessoas, entendeu? Ah, aquele fulano ali não precisa dar muita bola porque ele é o... Não, não é assim que funciona. Realmente, eu admiro realmente aqui a sua humildade. Isso pra mim já é ótimo. Porque a gente conhece a trajetória. Eu acho que não só eu, nem quem tá no meio da música. Todo mundo sabe, é, familiares, amigos, o caminho que você trilhou até chegar onde tá hoje. Então, acho que essa humildade, acho que realmente também prevalece. Valeu, obrigado. Isso é ótimo. Vamos lá. Vamos mandar bala aqui. Quanto tempo por dia você gasta com treinamento com a música? Faz isso em casa? Podemos dizer que esse é o seu lazer? Olha, o meu lazer hoje é... Hoje. Hoje, recentemente. De uns seis meses pra cá, eu comprei um Playstation 4. Olha que maravilha. É onde tem sido o meu lazer. A música agora, sim, veio a ser realmente um trabalho. Eu sinto a necessidade de praticar. Por exemplo, essa música, essa primeira música que eu toquei agora, ela não tá dentro... Não passa no meu clima. Se eu fosse fazer um vídeo hoje pra, pô, vou deixar eternizado lá, essa faixa não ficaria. Entendi. Entendeu? Mas, o tempo que eu tenho, eu meio que tô dividindo. Só vou evitar jogar videogame. Tem, cara. Não tem, não. Não tem. É aí que tá o paradoxo do negócio, né? Caraca, isso sim é uma notícia bombástica. Então, cara... Você acabou, você, eu sei que é um assunto que é interessante, que é a área digital. Você acha que com essa tecnologia cada vez mais alta, você consegue se destacar? Sim, sim. Na verdade, o destaque no nosso meio é a persistência. Certo. Eu acho que não adianta nada você ser muito talentoso, ter todo o conhecimento e o domínio das redes sociais e não ser um cara persistente, entendeu? E as mídias digitais, elas são boas, mas também eu enxergo que elas são um grande mal pra essa geração. É o que eu acho. Você vê que é difícil um... Você observa uma criança vendo um tablet, ela fica aflita, né? Isso. Ela olha o negócio e de repente ela vê um negócio mais interessante do lado aqui, ela vai lá e clica, entendeu? Ela não termina de assistir o vídeo. É verdade. Então o que acontece? Ela acaba trazendo isso pra vida dela, entendeu? Então, poxa, eu vou ser um guitarrista, eu vou ser um músico. E aí no meio desse trajeto ele vê algo mais interessante. É verdade. E que realmente é verdade, entendeu? Mas é aí que você tem que olhar e falar, poxa, tem uma coisa que eu acho interessante. A gente começou falando sobre isso na hora que eu cheguei fora do ar. Jesus também fala uma coisa que eu acho interessante sobre o dinheiro. O dinheiro é um Deus e ele é um Senhor, né? Então, as pessoas elas não percebem muitas vezes porque ela tá no mundo do crime ou porque muitas vezes ela tá numa vida, tipo, empresarial, frenética, que não olha a família, que pra mim são dois mundos bem parecidos. Você acha que são bem parecidos? Eu acho que são bem... Pelo amor ao dinheiro. Pelo amor ao dinheiro. Porque não é o amor a função daquilo que você tá fazendo. Certo. Eu não amo o que eu faço. Eu amo o quanto eu vou ganhar. Interessante. Saca, então, é... Quando isso passa a ser maior, o amor ao dinheiro ser maior do que tocar de cara... Exato. Ou chegar aqui, pô, tô na rádio, né? Exato. Onde eu amo o estado. Isso. Cara, quando isso passa a ser o seu Deus, eu acho que aí as coisas começam a tomar outro rumo. É onde pessoas talentosíssimas, assim, tipo, a vida vai largando tudo pra ser um... Quando eu tava na empresa, trabalhando numa empresa de engenharia civil, eu tava louco querendo ser engenheiro. Sem engenheiro? Pô, que tem dinheiro? Sim, sim. Tem dinheiro? É uma profissão que paga bem. É uma profissão que paga bem, cara. Eu peguei e falei, mano, cara, se sabe de alguma coisa, eu vou ser engenheiro. E aí, nesse processo de treinar a minha mente pra ser engenheiro, algo dentro de mim, falava pra mim o seguinte, poxa, cara, eu te criei pra você ser músico, né? Você treinava 10 horas por dia pra ser músico, eu te treinei pra vencer aqui. Agora, qual as chances que você vai ter diante de um cara que nasceu pra vencer na engenharia? É verdade, cara. O cara nasceu com esse desejo desde o tubesso. Do mesmo modo que você nasceu pra trocar, ele nasceu pra ser engenheiro. Você tá entendendo? Então, qual que é a minha vantagem em cima dos demais? Mas é porque eu paguei bem, não, mano. Eu já vi várias pessoas tocando melhor que eu e ainda não chegou onde eu cheguei. Porque aí é que entra o amor às coisas. Sim, isso é verdade, viu? Você ama o que faz? Isso vai te levar a lugares altos. Ela tem me proporcionado coisas boas. Não só a música. Pra você que tá ouvindo a gente aí, que de repente tá pensando assim, pô, eu invisto ou não invisto em fazer meu bolo e vender? Cara, se você não acreditar em você mesmo, dificilmente alguém vai bater na sua porta e vai falar assim pra você, ó, dona de casa. Faz aí que vai dar certo. Eu não tenho experiência nessa área de música, mas eu acho que justamente as pessoas que estão começando a tocar, acho que realmente eles têm esse pensamento. Será que eles vão... como é que eles vão conseguir se destacar entre os demais? Com certeza. Eu destaque, na minha opinião, a primeira... o primeiro ponto pra você se destacar é esse, é ter um bom relacionamento com as pessoas, não querer ser melhor que ninguém. Reconhecer o próximo quando o próximo é melhor que você e aceitar isso aí também. Cara, tem cada coisa que a gente se prende. De repente a gente tá trilhando um caminho excelente, aí você olha alguém e fala, poxa, essa pessoa aí sim vai pra frente. E aí você para de caminhar porque você viu alguém caminhando com mais excelência e mais perfeição do que você. É verdade, combate. E não é assim. Isso tem que ser estímulo pra você seguir em frente, né? Falar, pô, aquela pessoa ali toca bem pra caramba, pô, eu fiz isso na minha vida inteira, e ainda é fácil. Existem pessoas que eu olho e falo, não, quero tocar igual esse cara aqui, entendeu? E é assim. Essas pessoas me fazem crescer. Maravilha. Você tem composição própria? Cara, é outra coisa que você vai ficar triste comigo. Eu não tenho. Você não tem? Não tem, não. Eu não tenho porque a composição, ela também é um dom. Tanto que a Gabi, ela começou a exercer esse dom há pouco tempo e eu pegava no pé dela. Você tem que compor e tal, que eu sei o quê. Eu ia trazer ela pra cá e... Gabi, queremos você aqui, Gabi. Eu pego muito no pé dela. Eu falei, não, vamos lá, que eu vou ficar tocando música instrumental, o povo vai ficar ouvindo na rádio e vai ficar... vai dormir e tal. Nossa, eu queria que ela venha se cantar. Ela falou, não. Você tem que rir porque é você que está sendo chamado como artista e tal. E uma das coisas assim, pra quem toca um instrumento e quer viver disso, é entender. Você quer ser um artista ou você quer viver disso. Então, são duas coisas diferentes. Tem como você ser artista e viver disso. Agora, se você for um músico acompanhante, você precisa aceitar que o holoforte não vai estar sobre você. É verdade. É, vai estar sobre o cantor. O cantor. Nunca querer aparecer mais que o cantor. Entrar na frente dele. Entrar na frente dele. Tem hora que a gente sacanagem, a gente se faz mesmo, né? Vamos lá. Beijos e abraços para Eliezer Cândido. Boa essa palavra. Temos o Robson Cândido. Jason toca muito. Uma benção. Ediane Barbosa. Valeu, obrigado. Fala, Jason. Você é uma benção. Gabi Araújo sabe as palavras. Só pode, né? Queremos você aqui, Gabi. Queremos você aqui. Ela vai concordar comigo. Ela tem que vir. Ela está morando aqui, não está? Não, ela também está morando lá comigo. Mas a gente quer ela aqui. A gente vai dar uma puxão na orelha dela. Tem uma galera boa aqui no Paraisópolis. Eu quero aproveitar também e fazer referência aqui. Claro, por favor. Faça o convite. Um grande guitarrista também, o Marcos Possini. Sim. Uma pessoa que eu admiro muito. Temos o Tiago também, o grande guitarrista, o maestro, o Paulo. Eu não vou saber falar o sobrenome dele, que é um negócio bem cabeludo mesmo. Mas um excelente maestro. A Neide Freitas, uma das pessoas que inspiraram a gente a caminhar, sabe? Tanto eu quanto a Gabi. É isso aí. Qual o seu músico ou banda favorita e por quê? Olha... Eu vou ficar com o Juninho. Com o Juninho Afrano. É, não hoje, mas pela musicalidade. Chegou a conhecer ele pessoalmente? Não. E foi um dos... Tipo, eu conheci a maioria dos músicos e ele foi o músico que eu mais admirei. E não consegui... Encontrar com ele. Eu já toquei no mesmo evento, no mesmo palco. Mas não consegui falar com ele. Não consegui encontrar com ele, assim. Já com o Kiko Loureiro, que é um cara que também me inspirou muito. Mas, assim, eu não tinha aquela admiração que eu tinha pelo Juninho. Eu consegui chegar... Conhecer. É. Sim. Aí, depois disso, eu comecei a acreditar, realmente, que você atrai quando você menos espera, assim. Quando você coloca muita expectativa em alguma coisa, acaba que... Juninho Afrano falando juntos, hein? Cara, aí é o que eu mais quero. Meu Deus, seria um... Mas hoje não mais musical, muito mais como pessoa. Sim. Eu aprendo muito com ele, assim, de... Tem hora que ele faz umas lives, assim, que, tipo, dá 100 pessoas. Eu falo, caramba, mas um cara estourado. E aí, pra mim, era difícil desligar o Juninho, do Oficina G3. Sim. E entender que o Juninho ainda vai ter que caminhar as pisadas do Kiko Loureiro, né? De seguir, de ser um italista solo. Mesmo ele sendo referência, é... Tipo, você vê 100 pessoas vendo... Tipo, só 100 pessoas vendo um cara, você pensa, caramba. E aí, de repente, ele sobe num palco com 100 mil pessoas, né? E... Ou mais. E as... E todos eles conhecem o cara. Isso, pra mim, foi aprendizado. Pra olhar e falar, pô, não. Então, eu preciso juntar o meu público. Sim. Porque o Juninho, até hoje, trabalhou... Então, eu tive que entender, hein? Pra um grupo, foi a mesma coisa que aconteceu com o Sérgio Sassi. Hoje, eu falo assim... Pô, eu toquei com o Sérgio Sassi. A galera... Hum... Do Raiz Coral. É. Eu realmente só fiquei sabendo... É... Ele é o Sérgio, foi... Raiz Coral. Eu, aqui, não vai lembrar. Sabe? Ele trabalhou o nome do coral. Sim. Né? Não o nome dele. Então, ele tá tendo que refazer o trabalho. E como foi trabalhar com ele? Cara... Ele, pra mim, foi o cara que me colocou na cena. Certo. Né? Então, eu... Tipo, tem um coração muito grato aí. Pra mim, foi o cara que... E existe o Jason. Isso, até nas fotos, você vê. Isso. Né? O Jason antes do Sassi e o Jason depois do Sassi. Foi o cara que olhou pra mim e falou... Cara, você tá sem estilo nenhum. Caramba. Sério? Ele sempre foi muito claro nas coisas dele. Uhum. Quando eu fui falar pra ele o nome do meu filho. Eu falei, não, eu vou colocar Matias. Aí ele falou, não, cara. Coloca o nome de homem. Não, não. Esse nome é muito feio. Ele falou, na cara da minha esposa, eu olhei pra ela assim. Aí a gente acabou colocando Ian. Mas não por conta do que ele falou. Não, não. Não por conta do que ele falou. Só que ele queria que eu colocasse Joaquim. Eu falei, pelo amor de Deus, cara. Agora você pisou na bola comigo. Vamos lá. Para os iniciantes e amantes, que exercício você indicaria para adquirir precisão na hora de tocar um solo? Cara, um exercício que eu sempre passei com os meus alunos. Inclusive, eu quero deixar claro aqui que o Leandro aqui. E foi meu aluno. Eu fui aluno. Pra quem não me conhece, eu já fui aluno do Jason. Mas, infelizmente, uma coisa que ele tocou muito na ação é amor. Amor e prática, né? Ambas as duas coisas. Eu tinha amor por aquilo que eu estava aprendendo. Mas, infelizmente, a vida me levou para o outro também. Eu estava batendo, gente. Acreditem. Acreditem. Eu era bom, tá? Eu sabia fazer o solo do tempo. Mas, ah, um exercício simples que eu sempre passo para, primeiramente, ter coordenação, né? Sim. É um, dois, três, quatro. Deu indicador, médio, anelar. Sim. Né? Você fazer o que chamamos de cromatismo. Nas seis cordas. Bom, tocou isso aqui, buscar a velocidade, né? Isso eu também aprendi, tá? Aprendeu. Vamos lá. Abraços para Verônica Reis, Lino Novaes, Fala, Ele Vai Longe, Voa Águia, Thierry Rodrigues, Fala Top. Acho que o pessoal quer ver mais música, Jason. Bom, eu separei uma música do Jeff Beck, que eu não sei o nome dela, mas foi uma das músicas que quando eu ouvi, eu falei, pô, eu estava pensando em algumas músicas para trazer para cá. Essa primeira música eu pensei na técnica e tudo mais. Essa outra música, do Jeff Beck, ela é uma música que ela trata mais da questão da alma, da guitarra. A alma. A alma. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer esse som aqui. Claro que você vai conseguir. Mas eu vou ter que ser obrigado a tocar o tempo. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, que maravilha, que só me faz ao vivo, né? Bom, Sérgio Sérgio, antes de você ter começado a tocar, você disse sobre justamente isso, referência. Quem está começando, geralmente busca essas referências. Existem referências no mercado musical de instrumentos aqui no Brasil? Sim, e muitas. Para quem quer seguir na área de jazz, ou de repente não, mas está procurando uma influência, tem o Djalma Lima, que foi um dos meus professores e até hoje ele é um grande mestre. Estou juntando dinheiro para pegá-la com esse cara de novo, mas um cara, uma referência ótima, tem o Sandro Hayek, tem o Thiago Espírito Santo, inclusive o Ares Mãe Espírito Santo, o pai dele, estava aqui no céu esses dias, e fez umas músicas instrumentais também, cara, Muito boa, e tipo assim, mesmo não sendo algo que é bem próximo do instrumental, é difícil de cantar pelas notas, e difícil de se tocar também, então as referências que eu dou para a música instrumental seriam esses nomes, Eu sou suspeito de falar do Juninho aqui, como eu já falei, é uma grande referência para mim. Se você chegou agora e está querendo ter aula com o Jason, infelizmente ele já nos avisou que ele não está dando mais aula. Cara, pois é, mas eu pretendo voltar sim, se você quiser, sim, sim, então meio que estou esperando, sei lá o que estou esperando, acho que meu filho nascer. Sim, eu dei um dois, eu sei bem como é que é. Meu Deus, mas é uma fase nova que eu estou vivendo, assim, eu fico pensando assim, de vez em quando, assim, poxa, vou ter que tocar com o filho do lado agora, hein. É verdade. Não é? Ah, porque tipo, o maior exemplo, né, eu não quero que o, aí, né. Em vez de guitarista, ele pode ser um baixista. Ou um pianista, né. Pois é. Não, mas assim, eu quero, eu quero que ele, ele, ele seja, o que ele quiser ser, por exemplo, esses dias eu até estava falando para o meu esposo, eu falei, meu, eu não vou aceitar dele ser um músico de hipoteco, saca? Sim. Porque, poxa, tenho, não, não, é, rebaixando quem faz isso por necessidade. Sim, sim. Mas, muitas vezes, a gente acaba desvalorizando o nosso trabalho porque não sabe colocar o valor nas coisas. É verdade. E, poxa, você quer ser um palhaço? Quero, mas você quer ser um palhaço do quê? Do Sigo de Soler? Eu vou te apoiar. Agora, se você quiser ser um palhaço, entendeu? De farol, poxa, e aí? Onde você vai querer chegar? Eu acredito que a arte, ela tem que ser algo que ela, ela primeiro, ela te, ela te transforma e também transforma as pessoas que estão te ouvindo de alguma forma ou vendo a sua arte, entende? Então, a sua arte, ela, pela necessidade, principalmente a gente que mora na unidade, ela é levada para lugares que não leva a gente a lugar nenhum. Entendi. Tem uma amiga lá na igreja, eu tenho o maior prazer, quando eu a vejo a jogadora de rugby do Brasil, inclusive, traz ela aqui. Pois é, ela é uma... Queremos ela aqui. Ela é uma jogadora do Brasil. A Bianca, meu, e saiu uma matéria sobre ela, falando, poxa, viajou o Brasil inteiro. Poxa, se você estivesse jogando aí em qualquer lugar. É verdade, né? Entendeu? Então, é um conselho que eu deixo até para a música que está tocando hoje no bar e, de repente, tocando a noite inteira para ganhar 100 reais. Valorize o seu trabalho. Eu entendo a necessidade de, muitas vezes, você trazer o pão para dentro da tua casa, mas, muitas vezes, para você receber uma oferta maior, você precisa rejeitar algumas coisas que, tipo, te impedem crescer. Entende? Então, eu, por muito tempo, toquei, não em bar, mas eu toquei por um valor muito baixo, me desvalorizando e tudo mais e tal. E quando eu falei assim, agora chega, eu vou me valorizar, o que aconteceu? Fiquei sem empregado. É. Ah, do jeito, não, mentira. Eu fiquei uns quatro anos de molho. Meu Deus. Fiquei uns quatro anos, entendeu? Mas não tocava. Não tocava. Eu falei, eu volto para o mercado de trabalho, porque o meu trabalho tem valor, sabe? Eu, eu, teve um, um, um tempo atrás aí que eu, eu me dediquei a instalar câmeras. E eu ganhei uma grana absurda instalando câmeras. Eu ia instalar câmeras em um galpão onde guarda, onde guarda, é, ônibus, tal. Era um orçamento altíssimo. Eu olhei para tudo aquilo e falei, não, eu estou indo para a direção errada, cara. O que eu amo é tocar guitarra, entendeu? Se você quer ganhar dinheiro, de verdade, música não é a primeira opção. É. Não é. Mas é aquilo que a gente tinha sempre falado. Se você quer, é, mas se você ama fazer isso, o dinheiro, ele vai ser um... Como é que eu posso dizer? Ele vai vir, cara. Ele vai ser consequência do seu trabalho. Se eu falar isso aqui, eu vou estar iludindo a muitos e pode até ser que tenha algum doido e ele fala, não, me inspirei no que o Jason falou, eu vou viver da música e ele vai passar a necessidade. Isso, daqui a quatro anos ele vai estar na sua casa. Entendeu? Vai, ô, você não falou que... Eu sei bem como é que é. Eu estudo para ser professor. Então, o que eu visei justamente não é o bem econômico, porque eu sei que o professor por lá é um dos piores possíveis. Mas é o que realmente eu quero fazer. Mas é aí que está. Os melhores nunca ficam na mão. Pois é. Os que amam fazer, sempre são bem pagos para fazer. Então, descansa o seu coração, só faz. Entendeu? Hoje, graças a Deus, Deus tem me dado a chance de, tipo, tocar com pessoas excelentes. Entendeu? E ganhar bem por isso. Minha esposa fica toida que eu trabalho uma vez na semana. É? Eu faço um programa um dia na semana. Eu vou dar tipo o Brás e ela fica mal. Não, mas como que... Caralho. E o tempo que eu fiquei parado? E o tempo que, tipo... Porque para mim me machucava muito. Eu ver minha esposa levantar para ir trabalhar. Sim. Cara, o que eu estou fazendo? Eu larguei uma empresa que me dava um salário todo mês para... Para quê? Para nada. Complicado. Saca? Mas, cara, a loucura deu certo. Hoje, graças a Deus, a... Ela come do salário. O meu salário, graças a Deus, dá para sofrer as minhas necessidades. E não é nada impossível, cara. Não é possível viver de mosca. Com certeza. Com boas orientações. Esse negócio assim, tipo... Ah, eu vou... Eu vou estourar, vou fazer sucesso e vou ficar milionário. Certo. Olha para você ver o... Aonde que está acabando isso? Mano, isso, na minha opinião, é algo que vai dar muito errado. Se você começar assim, vai dar muito errado. Ah, eu vou fazer um vídeo aqui. Aí vai viralizar na internet. Eu vou virar o Whindersson Nunes e eu vou comprar um jatinho. Ô, peraí. O fim das coisas é sempre o que eu vou ter. É verdade. Entendeu? Então vai dar errado, cara. Eu posso falar com todas as letras que vai dar errado. Então o Whindersson Nunes, ele me ensina algo muito interessante. Ele fazia isso porque ele sempre gostou. Ele fala que ele passou dois, três anos antes do primeiro vídeo dele explodir na internet. E ele não parava de passar. É. Ele fazia porque ele ganhava dinheiro. Entende? Pois é. Então se eu falar pra você hoje, assim, comece a tocar pra ganhar dinheiro, eu vou estar te iludindo. Mas se você começar, alguma coisa vai acontecer. Ah, que maravilha, né? Ótimo. Você citou sobre justamente esses cantores de barzinho que, tipo, às vezes tocam por um valor bastante... Eu tenho muitos amigos e eu amo vocês, galera. A gente te ama. Queremos vocês aqui. É. Você acha que não esses seus amigos, pô, pelo amor de Deus, hein? Mas outras pessoas que acabam se rebaixando sobre esse valor, eles acabam, tipo, queimando essa categoria de outros músicos? Não, não. Porque é uma fase. Sim. É uma fase. É... Eu compreendo essa fase. Entendeu? Só que você não pode fazer dessa fase a sua vida. Sim. Tipo, ah, eu tô precisando de grana. Mano, um dia eu não tô cuspindo nesse prazo. Sim, sim. Eu tô dizendo que você, tipo assim, se eu precisar um dia tocar por esse valor, eu vou tocar. Não vou deixar o filho passar disso o meu mundo. Sabe? O erro não tá em você ser um músico de barzinho. O erro tá na sua visão. Verdade. Aonde você quer chegar? Ah, não. Pra mim aqui tá bom. Tá bem, né? Porque tem gente realmente que o sonho dele é subir num... Sim, é verdade. Um lugarzinho lá e sair e tocar. Começar a mandar a bala. Esse cara não vai falar. Meu, esse cara toca muito. Tá dando bala. Tomando um chupzinho e falando, esse cara toca demais. Nesses tempos aí, eu viajei pra Natal com a minha esposa. E... Eu segui no saguão do hotel, assim. Cara, tinha um cara tocando piano. Só que esse cara tava tocando muito. Ele não tava... Ele não era qualquer um. Sim. Saca? Ele tava tocando muito. Tanto que eu senti uma vontade de sacar uma guitarra, um violão... E ficar do lado. E tocar com ele. Primeiro, eu percebi que o cara... Era um cara, assim... Era um senhorzinho, já. Os CDs que ele tava tudo, assim, na... Em cima do piano. E é um cara que se valorizou. Um cara que... Tá, mas onde ele tava tocando? No hotel. Mas não era qualquer hotel. Era um hotel, se ele... A música que ele tava tocando era uma música boa. Qualquer músico do mundo inteiro que chegasse ali. E visse ele tocando ia respeitar aquele cara. Sabe? É... Tem essa questão, né? Voltando... A sua pergunta. Se essas pessoas me queimam? Não. Elas se queimam. Elas se queimam. E ficar pensando que o barzinho vai trazer algo que seja a gravação do DVD do Gustavo Lima. Meu Deus do céu, não vai. Entendeu? Eu falo isso porque eu já... Eu tenho contato com pessoas que gravam. Sim. É... Henrique Garcia. Outra excelente referência pra área da gravação é o cara que grava Gustavo Lima, é... Simone Simar. Sim. Grava todo mundo. Todo o DVD é a mesma equipe que tá lá. Agora, é panela? Não é, galera. E os caras estudaram pra fazer. Entendi. Entendeu? Então, quer ganhar muito? Estudar muito. Estudar muito. É. É isso. Então, vamos lá. Uma coisa que tá clara aqui é que você é cristão. Sim. É... Você toparia, por exemplo, trabalhar em uma banda que esteja fora do mercado gospel? Toparia. Até porque eu enxergo a música como um trabalho. Sim. Entendi. A música que eu ouvi a Bíblia, eu percebo que Deus, ele se ofende. Sim. E a questão da adoração. Sim. Você adora aquilo, saca? Quando você... Mas é como a gente tava falando. E a adoração ao dinheiro? Não é parecido? Saca? É verdade. Várias outras coisas. Muitas vezes, pô, beleza. Eu não sou músico, mas eu sou gaçom. Eu tô servindo um copo de cerveja. É verdade. Eu tô levando um cara a pecado, ligado? Não que isso seja um pecado. Não vou julgar ninguém. Não tomo cerveja porque eu não gosto. Sim, sim. Brincadeira. Mas assim, eu tocaria tranquilamente. Entendo todos os meus colegas que estão lá tocando. Sim. Pra trazer o pão pra dentro de casa. E eu vou falar aí pros pastores ainda aqui não abrir a mente. Que se você não quer que o seu músico toque fora, toque no bar, dê um sale porque eu acredito que a igreja é um lugar que a gente toca lá voluntário. Entendeu? É um lugar que a gente tá ali por amor. Certo. Ao contrário do barzinho que a gente tá ali pela grana. É estritamente pra tocar e sair fora. Sim. Entendeu? A não ser que o fulano tenha uma intenção, né? Pra ali ir pra outros lugares. Isso é verdade. Já pensou em dar aula pra internet? Justamente é uma... Cara. Ah, 400 reais o curso e aí eu sei que eu faria isso se eu tivesse a sua oportunidade de estar do outro lado. Pô, o Jason tá vendendo um material, 400 reais. Ah, é legal, é legal. Ajuda todo mundo, ajuda todo mundo. Mas não ajuda as pessoas que estão trabalhando. Sim. Por exemplo, eu tenho todo o trabalho de fazer as partituras, de criar o link e tudo mais. Mas criei tudo isso, eu tenho que pagar um estúdio pra ir lá captar as imagens. E aí, de repente, o meu contrato com quem tá filmando é um contrato de tipo, mano, eu vou te dar tantos por cento. Entendeu? Então, acaba que ajuda todo mundo, mas não ajuda a gente. Entendeu? Então, é valorizar a nossa trajetória, o quanto a gente já estudou. E eu tô vendo algumas plataformas que eu consigo tá subindo esse material e fazer um curso online como se fosse um curso de uma faculdade à distância. Nossa, maravilha. Você consegue ter acesso ao vídeo, ao material, mas você não consegue fazer um download. Sim. Entende? Ou assistir mais de duas vezes. Então, assista uma vez e treine, pratique. É. Entendeu? Então, você vai ter sua senha, o seu login, mas eu ainda tô estudando, não. Tá? Não tem um... Tô contando isso aqui em primeira mão. Sim, mas tá... Aí, a primeira mão. Mas eu tava amadurecendo a ideia. Tô amadurecendo a ideia. Maravilha. A gente vai de música. Eu quero queira nos ouvir música. Olha, essa... Essa é a última. E eu separei uma música aqui... Certo. O nosso... E aí, a galera que ouve ele já sabe. Aí. Só um minutinho, galera. Fica à vontade. Pra vocês que estão chegando agora aí, ó. Estamos aqui com o Jason Araújo. Referência na arte de tocar guitarra e entre outros instrumentos. E... Tá um papo aqui maravilhoso. Enfim, deixa eu ficar aqui até cinco horas da tarde. Tô educando música e batendo papo. Essa aqui vai ser a saideira? Vai ser a saideira. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos nessa. Tchau. 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 E depois troca essa parte elétrica E bons profissionais É questão de alma Então ouça muita música boa Felizmente hoje a gente está Infectado de muita música ruim Então contribui muito Para a próxima geração Conseguir Não vou citar nomes Mas ser pior do que A gente está caminhando para um lugar horrível Há um tempo atrás o Caetano Era ruim, era considerado Chico Buar Meu Deus do céu, não quero falar para onde evoluiu Vai que o alcance dessa rádio Alcance essa pessoa que está ouvindo Esse ídolo que está ouvindo Mas onde a gente chegou Queria eu que essa geração Tivesse um Caetano Uma Marisa De surgir de novo Eu sei que tem Mas o negócio é que A gente não tem Está perdendo no caso Essa cultura de Ouvir coisa boa É verdade Eu lembro até hoje Da primeira aula que você me deu Você me fez uma pergunta O que é música? Eu lembro até hoje Da resposta Música é arte De manifestar o nosso sentimento Através do som Foi quase isso Exatamente Eu lembro até hoje dessa aula Está vendo? E é engraçado Uma deixa que eu deixo aqui também Você me deixa a música Sim Mas você já parou Para pensar o que seria Do beijo da novela Sem a música? Cara, vai ser um negócio Muito triste, cara Seria um descoroto também É feio Sim Fica aquela coisa sem sentido É verdade As pessoas não se dão conta Mas a música Ela extrai várias coisas É verdade Vários sentimentos Tem gente que quando ouve Uma música de traição Eu falo Poxa Tá me traindo Tá me traindo Isso já pega nessa pessoa E já Não Eu já estou ligado Tá me traindo Vamos lá Agora é essa aqui Essa aqui é Agora que vai tocar na alma Sem a guitarra na sua vida Acho que seria diferente Que as hoje? Cara Eu Eu nunca Essa daí Realmente Obrigado Tá, Judão Pelo roteiro Maravilhoso Não, e ele mandou Essa pergunta Sim, mandou É que na verdade Eu gosto de deixar fluir Sim, sim Então Eu nunca me imaginei Sem a música Nunca me achei talentoso Para outras coisas Sei lá Governador Prefeito E tudo mais E a galera Conversando comigo ali Políticos no caso Empresários E cantores E você começa a ver Que o que tem em comum Tudo isso É que a galera Buscou isso para si Entende? E esses dias Eu estava conversando Com o Davi Aqui da comunidade E ele falou Que não gostava Daquele churrasqueiro Que eu amo aquele cara Que ele joga o sal Na carne assim Sempre E pau Mano, eu amo aquele cara Sabe por quê? Ele faz a função dele Ser algo assim Tipo, se eu ver E falar assim Eu preciso ser churrasqueiro Cara Saca O amor que ele coloca Para cortar uma carne E salgar a carne E você fala Não Eu nasci errado Eu tinha que ser churrasqueiro Sabe A diferença Você está a falar Mano, não existe profissão ruim Não existe Ah, o cara é um mega jardineiro Sim O camarada está sentado Do lado do governador Sabe por quê? Porque ele entendeu Que não existe profissão ruim Existem funcionários ruins Está vendo? Fica aí a dica Entendeu? É isso Então Eu não sei o que eu seria Sem a música Porque eu amo a música Entende? Sim E a música Me trouxe até aqui Para mim é um grande prazer Estar aqui Com vocês A Sônia aqui Obrigado pelo espaço O Gideão também Dessa? O outro rapaz? O Gideão Ah, Gideão Tinha outro? Não, é só ele Só E Agradecer a todo mundo ali Aqui da rádio Pelo carinho Pela atenção Acho que agradece Acho que justamente Que a gente tem buscado Em Paraisá Porque isso realmente São referências Como já disse Uma só humildade De ter saído lá Lá da sua casa Que se for que não mora Mais aqui Fiquei sabendo hoje Ah, meu coração está aqui Que maravilha Ter saído de lá Ter vindo até aqui Para poder mostrar um pouco Da sua trajetória Para todo mundo Que não conheceu ainda Ah, era extraordinário Quero agradecer Valeu E até uma próxima Ah, vai ter sim Então para você Que aqui ó Ficou mais um programa Fala Jovem Terminando aqui Com o Jason Araújo Espero que você tenha gostado De logo Está indo aí Então quero agradecer A cada um de vocês Que estiveram aqui Mandaram perguntas E muito obrigado Até o próximo programa Fala Jovem Até a próxima galera Valeu Tchau 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 Tchau